Fala, pessoal! Tá começando mais um Soda Pop e continuando com a nossa cobertura sobre a série live action de Yu Yu Hakusho, que estreou 14 de dezembro na plataforma da Netflix. A série foi um sucesso, muita gente gostou, outras pessoas não gostaram, mas assim, a gente fez aí essa cobertura, eu particularmente gostei muito da série, como vocês já sabem, e assim, a gente fez uma análise dos episódios, a gente foi analisando os trailers, toda a divulgação que foi feita, mas agora a gente vai falar dos personagens que fizeram falta no live action, que não participaram e que, assim, deixaram aquela saudade. A gente fez aí uma lista com alguns desses personagens que eu, particularmente, senti falta e eu quero compartilhar com vocês e vamos ver se vocês concordam comigo. Então, vamos nessa! Yeah! Antes, se você não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever e nos ajude a bater a marca dos 5 mil inscritos. Deixe seu like no vídeo, que ele é importante pro engajamento. Like, comentário, ajuda demais a fortalecer o meu trabalho e ativa o botão do sininho pra você receber aviso, notificação, sempre que tiver conteúdo novo por aqui, tá certo? E até quero aproveitar e pedir desculpas se vazar áudio de gente cantando, rindo, mas é fim de ano, Natal, tô gravando na véspera de Natal, ano novo se aproxima, então, assim, a galera tá em clima de festa, então pode vazar aqui alguma música, som de vizinho, então já peço desculpas. Então, vamos fazer, então, essa lista de personagens que fizeram falta no live action, que eu, particularmente, senti falta, então é uma lista, assim, muito com base na minha opinião, mas também com base no que eu ouvi de algumas pessoas nos comentários aqui no Sodapop sobre personagens que poderiam ter aparecido. E eu quero começar essa lista com uma personagem que é pouco mencionada no universo de Yuya Hakusho, A galera não menciona muito ela, porque ela só aparece no início do anime, no arco do detetive sobrenatural. Mas eu gosto dessa personagem, e é uma pena que ela aparece muito pouco no início da história, e eu tô falando da personagem chamada Sayaka. Pra quem não se lembra dessa personagem, ela aparece logo no início do arco do detetive sobrenatural, logo após a morte do Yusuke no acidente, ela é uma inspetora que foi enviada por Koema para vigiar Yusuke. A missão dela é investigar as pessoas que conviveram com Yusuke e que desejavam realmente que ele retornasse à vida. Ela aparece só no início do anime, ali ao lado da Botan, como uma espécie de supervisora, por assim dizer. E eu gosto muito dessa personagem, eu gosto muito do design dela, gosto do jeitinho dela, e a maneira como o Yusuke ficava irritado com certos comentários dela. Mas é uma personagem que eu gosto bastante no anime, e que infelizmente ela só aparece no início da história e depois some. Nua live action, então, ela nem sequer é citada, não aparece, mas me deixou com saudade. E vamos para o nosso segundo personagem, eu diria que esse foi o personagem campeão de comentários aqui no Sodapop. As pessoas citaram muito ele, e que gostariam que ele tivesse aparecido no live action, mas não rolou. Esse personagem é o nosso vilão, Lando. Para quem não se lembra, o Lando é uma espécie de guerreiro demônio que participa do torneio realizado por Genkai para escolher seu próximo discípulo. Ele participa do torneio com a intenção de absorver as técnicas da Genkai. Ele se disfarça como um monge durante o torneio para não chamar atenção, e, em um dado momento, ele se revela e causa grandes problemas para Coabra e Yusuke. Ele é um vilão aí que tem um design muito, mas muito legal, e é um personagem que ganhou o coração dos fãs, é um dos vilões, assim, que a galera se lembra até hoje. Acabou, agora você vai encolher pouco a pouco. Que morte você prefere ter? Que tal se eu quebrar todas as costelas e esmagá-lo como se esmagam verme? Eu vou deixar você escolher. Outro personagem que a galera pediu muito na internet, que gostaria que aparecesse na série live action, e que, infelizmente, não rolou, acho que foi tão pedido a presença dele quanto do Lando, assim, até páreo duro agora para dizer, mas é o nosso querido Jorge. Pois é, se você não está associando o Jorge, o nome e a pessoa, o personagem é o subordinado assistente do Sr. Coema, também muito conhecido como Diabo Azul, na verdade, ele é um ogro, e esse personagem, ele aparece apenas no anime. Ele é um ogro absurdamente estúpido, que é um dos subordinados do Sr. Coema, e muitas vezes o Coema acaba responsabilizando o Jorge por tudo de errado que acontece, e que às vezes acontece de errado por culpa do próprio Coema, aí o coitado do Jorge é responsabilizado, é achincalhado durante o anime, e é responsável, ao lado do Coema, por vários momentos hilários ao longo do anime. Em várias situações, assim, você vai ter momentos extremamente engraçados do personagem, e que, por sinal, ele ganhou, ele foi ganhando ali um destaque, um espaço ao longo do anime, e teve ali vários momentos brilhantes no arco do Torneio das Trevas. Então, é um personagem que fez muita, mas muita falta. Acho até, eu diria pra vocês que foi o personagem que eu mais senti falta no live action. Outra personagem que não podia faltar na minha lista é a nossa querida Shizuka, a irmã de Coabra. Essa personagem que foi crescendo no anime, comendo ali pelas beiradas e ganhando o coração dos fãs, ela vai tendo um crescimento no anime, que ela ganha um certo destaque no arco do Torneio das Trevas, e até mesmo no arco do Sensui. E, infelizmente, a personagem não apareceu no live action, mas, como eu já falei em outros vídeos, eu tenho esperanças de que a Shizuka ainda vai aparecer numa possível segunda temporada. Claro que estava. Eu sei que essa imagem aí não é desse mundo, não. Ah, mas só podia ser irmã do Coabra mesmo, né? Outras duas personagens que eu senti muita falta no live action, e isso já é bem opinião minha mesmo, que eu senti falta. Eu não sei se a galera também sentiu, mas são duas personagens que eu gosto bastante ali no arco do Torneio das Trevas, que são as nossas queridas Koto e Julie, que, pra quem não está associando, são as locutoras e árbitras do Torneio das Trevas. Koto é uma yokai raposa que tem ali em torno dos seus 14, 15 anos, que foi juíza da primeira parte do Torneio das Trevas. Ela é quase sempre uma personagem ali que se mostra alegre, muito comunicativa, e temos também, ao longo do torneio, o surgimento de outra locutora, que é a Julie. Uma yokai anfíbia que também tem ali em torno dos seus 15 anos. Ela é juíza na semifinal do Torneio das Trevas. Ela também é muito alegre, mas, diferente da Koto, eu diria que a Julie é um pouco mais medrosa, então você vai ver, ao longo do desenho do anime, várias situações em que ela acaba até fugindo da arena. Então, assim, são duas personagens que eu gosto muito, e que eu queria que tivesse aparecido no live action, e eu ainda acho, eu ainda tenho esperanças de que elas podem aparecer numa possível terceira temporada do live action, em um possível torneio, que é assunto pra um outro vídeo aqui no canal, que eu ainda vou fazer. E vamos para o nosso próximo personagem. A vitória é do lutador Ameshi! E ainda falando do Torneio das Trevas, existem vários personagens de Yu Yu Hakusho que fizeram falta, mas eu tô separando aqui uma lista minha de personagens que eu particularmente senti falta da presença deles no live action, e em se tratando do Torneio das Trevas, eu não poderia deixar esses três de fora, que é o Rinko, que é o menino yokai que usa ioiôs, é uma das primeiras lutas do time Uyameshi, e é um personagem que eu gosto, eu gosto muito do estilo dele, e teria sido interessante ver isso no live action. Outro personagem que também acho que a galera curte muito, e que eu também sinto que poderia ter aparecido, é o Jin, que é aquele ninja dos ventos, é um personagem que deu muito trabalho para o Yusuke, a luta entre eles é uma das mais empolgantes do arco do Torneio das Trevas, na minha opinião. E temos também o Shu, que também tem uma luta, assim, espetacular com o Yusuke, é um homem ali que fica, eu fico muito na dúvida se ele pode ser considerado de fato um yokai, porque ele tem toda uma aparência bem humana mesmo, e ele é um bebum que manifesta o seu poder de uma maneira assustadora, o cara é um personagem sensacional, que também traz muito problema para o Yusuke, e, na minha opinião, é um dos personagens mais cativantes desse arco, que é o Torneio das Trevas. E antes da gente encerrar o vídeo, cabe aqui duas menções honrosas de dois personagens que poderiam ter aparecido no live action, e que com certeza deixaram saudade, que é o nosso querido Pio. Pois é, estou brincando, acho que ninguém sentiu falta dele. Mas assim, o Pio era um personagem até engraçadinho, um pet, para quem gosta de pet, vale aqui a citação do nosso Pio, que não apareceu, a gente não sabe se pode ainda aparecer, ou talvez seja melhor que não apareça. E temos também o nosso Sr. Koema, a versão criança, que a gente tem vários momentos ali muito engraçados com ele no anime, e a aparência dele infantil ficou de fora do live action. O Sr. Koema está na série, mas não com essa aparência que, assim, a galera se amarra, porque é várias situações que a gente vai acompanhar com o nosso querido Sr. Koema nessa versão criança, ao lado do Jorge, em momentos, assim, extremamente engraçados, e que, infelizmente, não rolou no live action, mas deixou muita saudade. E eu quero saber a sua opinião. Você concorda com a lista? Você acha que esses personagens fizeram falta no live action? Será que eles ainda podem aparecer, de alguma forma, em uma possível segunda, terceira temporada? Será? Comenta aqui embaixo o que você acha da lista, e qual personagem você sentiu mais falta no live action. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. se gostou, deixa aquele like, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha o vídeo com os amigos, e até a próxima!